Imagine viver nesse paraíso, com muita água, cercado pela natureza e o melhor, há apenas 45 minutos de juiz de fora. Não sai daí, é logo depois da vinheta. O Reservas do Lago é um condomínio de sítios, com lotes de 20 mil metros quadrados, um empreendimento 100% regularizado, onde o principal foco é a preservação ambiental. Será uma ocupação ordenada, baseada no desenvolvimento sustentável, pensada em cada detalhe para preservar esse paraíso ecológico. Todos os lotes com acesso à água aqui na Praia da Marrequinha, que ganhará uma linda área comum. Você viverá cercado pela natureza, com muito espaço para caminhada, bike e cavalgada. E ainda, praticar esportes aquáticos como caiaque, stand-up paddle e jet ski. O Reservas do Lago é um empreendimento diferenciado. São áreas de 2 hectares, 20 mil metros quadrados, cada unidade, individualizada, 100% documentado. Realmente, ele vai ser um marco na Represa de Chapéu Duvas, pela sustentabilidade, pelo equilíbrio com a natureza, financiamento direto com a empresa, projeto do Rogério Mascarenhas. Tem rubão na alma desse projeto, né? Porque eu acho que a condição de poder trabalhar junto, no meio de tanta natureza, é exatamente o que eu sinto que é o que as pessoas procuram e buscam, né? Estar em harmonia com a natureza. Porque a gente sabe que a natureza é capaz de curar tudo, né? A qualidade de vida. Você não consegue ficar estressado num lugar tão tranquilo quanto esse. E poder participar desse empreendimento, desse lugar tão exclusivo, é um privilégio. A melhor forma de proteger o manancial é esse tipo de ocupação, em que existe uma pequena densidade demográfica e, portanto, pouca pressão em cima do habitat natural. A minha escolha foi esse paraíso, essa linda represa, essa área verde magnífica e uma área que a gente pretende cuidar, a proximidade com a água, que é uma coisa muito importante nos tempos atuais. Gostou de conhecer o Reservas do Lago? Então aproveite que ainda tem umas últimas unidades à sua disposição e envie esse vídeo para quem sonha em morar em um local cercado pela natureza. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma